A nossa torta de abacaxi, nós vamos usar aproximadamente 400 gramas de bolacha de leite ou maisena, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha ou uma lata de creme de leite, 200 ml de leite, margarina, um pacotinho de gelatina sem sabor e o doce de abacaxi. Esse doce de abacaxi já tem o vídeo dele no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só pegar lá, assistir e vocês vão saber como fazer. A gente vai usar esse doce para fazer o recheio da nossa torta. Para fazer o recheio da nossa torta, primeiramente a gente vai pegar os 200 ml de leite, pôr em uma panela em fogo baixo. A nossa caixinha de leite condensado. E o nosso doce de abacaxi. Nós vamos pôr tudo junto. Nós vamos deixar cozinhar por alguns minutos, tá bom? Uns 5 a 10 minutos, aí a gente volta. Pessoal, assim que levantou fervura, deixei ferver por uns 3 a 4 minutos. Já pode desligar o fogo. E aí a gente vai pegar a nossa caixinha de creme de leite. Vamos misturar bem. E... Nós vamos mexer até esse creme de leite incorporar na nossa mistura. Feito isso, eu vou pegar a minha gelatina. Eu já dissolvi ela com um pouquinho de água morna. Agora é só esperar esfriar. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa base da torta. Agora, para fazer a base da nossa torta, eu vou processar a minha bolacha. Bom, já puse um pouco da bolacha no processador. O meu processador não dá para pôr toda a quantidade de bolacha que eu preciso usar. Eu vou processar uma parte juntamente com a margarina. Eu pus aqui umas 4 a 5 colheres de margarina. Que eu deixei separado. Para esse tanto de bolacha que está no processador. Deixa eu ligar aqui. Bom, como vocês podem ver, a bolacha já está triturada. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar um pouco da margarina. A margarina que eu separei. Aqui eu já diluí a minha margarina no fogo. É só pôr a margarina no fogo que ela fica líquida. Eu vou jogar um pouco aqui. Aí se vocês notarem que a massa ainda continua seca, vocês pegam um pouco mais de margarina. Vamos ligar novamente. Olha. Tchau. 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 Olha, o meu aqui, ele ficou até molhado demais. Então o que eu vou fazer, eu vou pôr um pouco mais de bolacha, até ficar na consistência que eu preciso. Deu pôr mais um pouco de bolacha para acertar o ponto da massa, eu acredito que cheguei aqui na textura exata. Aqui ficou uns pedacinhos de bolacha sem moer, mas é coisa pouca. Ela tem que ficar uma massa úmida, essa quantidade que eu já triturei e começar a modelar na forma. Caso necessite de triturar um pouco mais, aí a gente dá continuidade. Olha, eu já estou aqui com a minha forma. Para esse tipo de torta eu procuro sempre usar uma forma com fundo removível para facilitar na hora de desenformar. uma forma. Tchau. 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 Tchau.